salve salve rapaziada lucas beth trazendo mais um vídeo pesado galera hoje vai ser diferente tá a gente sempre faz eu reagir na playlist da minha filha não é cladinho sim senhor hoje a gente vai fazer diferente hoje a gente vai fazer a alice você vai reagir as minhas músicas beleza minha playlist de funk meio pop minha playlist a minha a minha playlist própria que é minha que tem de tudo enfim e aí é isso né vamos começar pela primeira então é vamos começar pela primeira música mas antes que você acha que você vai achar das músicas dele é fala aí vai antes de começar a gente acha que é ruim pelo menos não é música de maloqueira bom vamos começar aqui ela pela primeira qualquer primeira a primeira é essa daqui que eu tô escutando bastante ela pirou na dor de aqui ó ó conhece que essa é da roça menina eu vou falar que quer provar o meu né tá no que vai Eu te levo ao céu, tá? Ela pirou na Dodge Ram Hoje é três e quatro e uma três de manhã Se você for pirar na M4, porque na Ram nunca O que é? Se você for pirar na M4, porque na Ram nunca Ah, é, né? Vai ter que pirar na M4 Eu que vou pirar na Ram, sabe? Porque meus sonhos precisam ter isso Gente, é o sonho dela ter uma Dodge Ram Eu acho que vou ter que comprar um dia só pra levar ela Enfim, é, ela pirou na M4 no caso, né? Porque eu não tenho Dodge Ram Mas é boa a música É envolvente essa música, né? O cara tem a voz grossona, isso que fica legal Vamos lá, próxima? Próxima, Lizinha? Ó, essa aqui, ó O nome é Minha Cura, do MC Cabelinho Minha Cura? É Bueníssima, isso Eu não tinha apaixonado, né? É assim, ó Sério? É assim, ó É assim, ó O que que aconteceu? Todo mundo Quando ela apareceu Por que que é essa música, Liz? Fala de novo Te apaixonado Por que tu tem essa na playlist, Luca? Porque eu gosto de cabelinho Você gosta de música apaixonante? Amar de vida Amor da minha vida Amar de vida Amar X tudo igual a vida Eu peço por isso, manggra Viver de longe Sentido lindo até nós fomos Paparásito Vagabundo também ama Vagabundo também leva flor É bom essa música! É bom essa música! Você é minha cura, jura que tu não vai me abandonar Tem outra do cabelinho que eu escuto também, mas vocês vão ficar com graça! Qual? Qual? Isso aqui ó, fogo e gasolina Fogo e gasolina, eu acho que sei Eu acho que eu não sei qual que é não isso daí Então eu vou pular um pouco Goste! Da hora essa música Aqui? Goste de lembrar do jeito que cê beija Sou apaixonado por cada tempo Tudo é meu Que que cê tá falando aí mano? Qual que é a fita? Vai! Nada! Chega na transparência aí Sorta! Sorta ali cê que cê tá falando Chega na transparência aí ô quebradeira Nada! Ela falou que não é desse jeito que você fica escutando essas músicas assim de romântico Sempre escutei aqui ó Que é próxima? Isso é rude Que é uma diferenciada essa aqui ó Vai, sorta! Do Felipe Hatch Cê conhece essa Lise? Não! Então vem! As músicas do Lucas não tem aquele pancadão né Alisson? É umas músicas mais... De puta! Quê? Paia do Lucas Paia mano! Eu adoro essas músicas mano! É tão vibe! É que ele é culto! Ele é chique! O chefinho gosta! Maloqueirão! Gostou? 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 Não gostou? Sim! É dos ares! Próximo! Próximo! Sorta um pancão pra ela ficar animada Lucas! Pelo menos um que cê goste! Ó e essa aqui ó! Cê gosta dessa? Peças de grife! Conhece? É um bicho que não! Com passagem de voo pra Europa! Eu tô nesse corre de uma coca! Eu prometi pra coroa que você sabe mano! Só que eu não sei cantar rapaz! Que quebra! Só o Zefrão! Tô jogando uma... Senta! É o que é o soco que pode proporcionar! Você lá vem traga! Ai meu Deus! É que eu tô perdendo as horas nesse bater! Que sou para a nossa fuga! Sorta! Sorta mais uma! Essa é da Anitta! Ahn! Essa sabe? Bala o que? MC Daniel! Esse é o fã? Esse é MC Daniel! Mas essa é nova? Não! Essa é bala! É com Nod junto rapaziada! Daniel e Nod! Você não conhece essa? Não! Eu já ouvi! Tá vendo? Tá vendo qual que é a diferença rapaziada? De pessoas que escutam músicas legais! Músicas que não tem muito palavrão! Que não é você não! Que eu ainda que sou mais velho não escuto! E ela escuta! O que é mais nova? Ela gosta do TudoStatis! É porque ela diz que as músicas são muito chatas! Não é! Quer ver a próxima? Essa aqui você conhece? Papim? É nova! Do Kevin e o Cris! Essa é boa! Eu não escuto o Kevin e o Cris! É boa hein! Olha lá! É agora hein! É agora! Essa é da hora vai! Fala aí! Essa é melhor! Essa é boa! Essa é boa! Essa é boa! Quer outra? Mais uma! Mais uma! Mais uma! Essa! Essa! Sorte essa! 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 Essa você gosta? Essa Cê gosta? Essa Cê gosta? Essa Cê gosta? Bastante? Cheiro de cana amoleada! Cheiro de cana amoleada! As frutas da pecuária! Chapéu! Galaga no chatô! Pai a hora que eu falar já sem parar a música tem que cantar! Eu sou o nosso perante! Nem adianta! Porque sempre eu já tô com... Para! Vou tô com o baile da gaiola! Deixa a tua caldo! Não me estoura! Vou tô com o baile da gaiola! Deixa a tua caldo! Me comoda que virou... Dança a licinha! Sabe a licinha sabe! As boiadeiras viram maloqui! As boiadeiras viram maloqui! As birra! Boa! Essa é boa! Essa é top! Agora para finalizar? A última? Pode ser! Essa aqui tá embaixo dessa... Então... Vai ser essa! Tá bom? Vai, sorte Só tu fechando Mal sei falar de amor Onde vem? Acho que não sei qual é seu referência Nossa, eu gostei disso não, acho que ele tá gostando Que? Ei O que que é menina? O que que é? Eu falei que eu não tô gostando disso Por causa que eu tô achando que você tá muito apaixonada Mas eu não tô Luc? Por que Luc? Essas são minhas músicas, eu sempre escutei esses tipos de música Não, só escutava aquelas músicas em inglês Que eu odiava ainda Justin Bieber você escuta Eu sou um cara que eu gosto da vibe, tá ligado? Eu gosto do flow Que flow ele esquece? Não sei De beijo Lucca O que? Flow de beijo ela falou Não, flow de beijo É o flow da música, mano Não, flow de dar Fica longe Amor castigo Sabe de meu dia Vem melhor contigo E quando eu tô na cozinha Bate saudades Ela me liga Não, flow de beijo Não, flow de beijo O que que você tá falando, hein, Claudinho? Eu tô falando desintriga pra ela só É Ai, galera, eu desisto, mano Não dá, desse jeito não dá mais Eu desisto Desliga isso daí que eu tô com raiva já Como que desliga isso? Vamos lá apertando no botão que nem é botão Mas você tá com raiva por quê? Viu, para, mano Eu desisto, mano Desisto Minhas músicas são... Galera, eu quero que vocês comentem aí se vocês gostaram das minhas músicas Os outros também se estão igual a Liz, que só quer saber de bailando funk Eu gostei, Luca, das suas músicas Ah, mas tá bom Mas é bem romântica